Você é assim, assim pra mim, enquanto eu te vejo Eu penso em você, eu planejei até o meu peito Eu gosto de você, eu gosto de rindo com você E o risco é tão feliz contigo, meu melhor amigo acolho A gente dança, a gente brinca, a gente dança e dança De ser vengança, a gente brinca, na nossa velha infância Seus olhos me voaram, me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho, eu sigo em você Eu nunca me sinto só, você é assim Eu sonho também, quero te encher de beijo Eu penso em você, eu estou a conhecer Até o meu peito Eu gosto de você, eu gosto de rindo com você Se o risco é tão feliz comigo, meu melhor amigo acolho A gente dança, a gente brinca, a gente não se cansar De ser vengança, a gente brinca, na nossa velha infância Seus olhos me voaram, me guiam dentro da escuridão Seus pés me abrem o caminho, eu sigo em você Eu sigo em você, eu sigo em você Você é assim, eu sou eu pra mim Você é assim Você é assim, eu sou eu pra mim Você é assim Você é assim, eu sou eu pra mim 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.